Minha nega, em uma visão de diferente ocasião, e pensei que a nossa parte de rectificação que a gente vai exigir do Sr. Jan Reuter está feito com o meu privilégio, no caso do Sr. Tico Cruz, ou sobre a propriedade de Tico Cruz, ou sobre o seu dono de um projeto de Hard Rock, etc., etc., e nós vamos fazer provas aqui em corte, sobre que em nenhuma ocasião minha nega, em passado, desde que está o projeto que eu vou otorgar, que trata de um grupo de Juditera, um grupo que tem mais de 20 anos para desenvolver um hotel, como também o trajamento de casas, no caso aqui, Casbom, enfim, e Gold Coast, com um projeto que tem mais de 20 anos, e um processo que tem que encaminharmos com qualquer Juditera para poder adquirir o projeto aqui, para poder desenvolver o projeto aqui. Não tem o governo a escolher, tem a comissão independente a escolher, e que nós iremos no momento em que nós apresentamos o melhor grupo para desenvolver o projeto aqui. Mas aqui, Sr. Jan Reuter, o mestre vai rectificar, e se não, lhe levanta um caso, já acaba a carta da sala, ou é na sua direção, posso na nenhum momento, e eu compro, que o Sr. Tico Cruz nunca há, e não está, forma parte do grupo que desenvolve a terra do Gold Coast, ou não está no caso, se não está aqui no Rio, está simplesmente para poder pôr por babati, cacauco palo, está escorre, para atacar e tirar a costa com absolutamente nota verdade. A parte é de que tem placa envolvido, que tem repartimento de placa, e que tem que ter tudo recostar aqui, se não está, assim é importante para poder, se não está, e mencionar isso aqui, não é bom, mas vai parar para não, também, de lhe antecorte. Para o que trata da ata, mas compreender que o seu ataque, não, atrope, ali é um projeto, um processo de ata, com a primeira viaja, hoje em dia, nosso papo é de cifra, que está conhecido toda a luna. Estou agora com o Banco Central, que não pode reportar, ali é a ata do ano passado, passou seis, sete, oito luna, que passa cinco cifras, agora apresentar. Agora, que não somente agora apresentar toda a luna, agora, se público, que o turismo possui, o website de ata, e mira toda a luna, é cifra, não, aqui, que eu aguardo apresentar, ou, que o bom ano está a gosto, é cifra, não, passou, é cifra, não, está continuamente de um aumento, desde 2009, que nós recebemos um país que, com o turismo, que está caindo, negativo, de decadência, e que no 2010, a cresce, no 2021, a cresce, e no 2012, está crescendo, com o porcentagem, por em cima, de meta que nós apontamos, como a destinação Aruba, atrope, e saíta que é da pavo, se eu não te goste, cifra, não, aí, pero, tur, hende, tem acesso, de cifra, aqui, não pode ter manipulação, passou, tá, cifra, que está saindo, diretamente, de imigração, na aeropuerto, que está, drenta, de um sistema, que tur, hende, por, hús, garibadzele, me dá lamentar, com a tilda, da oficina de turismo, passou, para o primeiro viaja, para o primeiro governo, no mês, de um último 25 anos, até, tem o primeiro instante, que entrega um dia, que nem, de um primeiro ano de existência, no momento, que está privatizando, tem um code, of ethics, para o que está tratando, good governance, que eu vou afirmar, durante, minha persona, também, recentemente, está, uma oficina, com a aveta, de um turismo crescente, e, com nenhuma circunstância, e, me dá considero, um insulto, um dia, mais, para, todos, e sete pessoas, integras, que têm, de um board, de oficina de turismo, para, de insinuar, como a pessoa, lotamente, diariamente, de um ato, a manhã, se, me dá metem mais, me dá orgulhoso, de lotamente, para, para segurar a comunidade, como eu, assim, posso bater um grupo, de expertos, profissionais, que, de um ato, com a logra, com o último, três anos, aqui, nos tem, um crescimento, continuo, com o lugar, de um ato. Aparentemente, a discussão está, nos nomes, crescem 5%, não, que é, para nós, crescem 7%, e, portanto, tem, que é, nós, crescem 10%, e, outro, 12%, para a realidade, está, que, nos tem, por, em cima, turra, e, igual, com o outro, de ata, para o que trata, o seu crescimento, e, como nós, não podemos comparar, tampouco, com o outro, Islândia do Caribe, sobre a quantidade de câmbra, que nós, escolhemos para ter, está limitado, comparado com Santo Domingo, comparado com Bermuda, com Jamaica, que nós, não podemos competir, tampouco, em preços, agora, nós, está vendendo um câmbra, aqui, em preços de vaca flaca, que não está vendendo um câmbra, e, naturalmente, o gasto, que tem, ali, e, 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 e,